Deve ser conhecido. Ministro, eu queria entrar no tema da reforma tributária. O senhor mesmo falou agora que nós temos, somos um dos países mais desiguais do mundo, é uma questão premente, a questão da desigualdade brasileira, e muito se defende a taxação dos lucros e dividendos na pessoa física para você aumentar, ter um sistema mais progressivo, mais de contribuições. A isenção de lucros e dividendos na pessoa física foi em 1995, durante o tempo que o senhor estava no Ministério. O senhor ainda acha que deve ser isento? Ou o senhor acha que mudou de ideia e o senhor acha que lucro de dividendos agora na pessoa física deveria ser taxado? Não da forma como o governo tentou recentemente, que até quem defende ficou contra a proposta, mas o senhor acha que seria um movimento importante para você tentar diminuir essa desigualdade, pelo menos no sistema tributário? Olha, eu acho que é um tema para ser discutido, devia ser discutido em relação a quais são as alternativas. E não é só de alternativas de aumento de arrecadação, porque nós temos outras que caminham na direção oposta. Por exemplo, compromisso que eu já havia anunciado aqui, em época de eleição, todo mundo não quer ficar atrás de alguém que faz uma proposta que tem mais apelo, digamos assim. Tem um enorme apelo para isentar do imposto de renda pessoas que ganham de R$ 5 mil para cima. Não sei se as pessoas danam conta que há uma minoria da população brasileira que ganha mais de R$ 5 mil. Isentá-los todos no imposto de renda significa abrir um hiato, um buraco grande na arrecadação do imposto de renda, que eu não acho que é simplesmente compensado. Bom, então a gente faz lá o que tiver que ser feito na área de lucros e dividendos para compensar isso aqui que nós estamos fazendo. Isso não é uma solução. Não tem nenhum problema de que seja aumentada a tributação. Deve ser? Mas eu acho que isso não deve ser discutido isoladamente. Tem que ser uma proposta conjunta, senão nós nos perdemos. Fica assim aquela... Parece o Jack, o estripador, como é que resolve o problema? É por partes. Primeiro você vai cortando um salame. Primeiro corta aqui, resolve. Primeiro muda isso aqui. Tem que ter uma discussão mais ampla sobre isso. e nos dias que antecedem uma eleição presidencial, não é o momento ideal, porque é o momento para o título de um livro do Rubem Fonseca, é o momento de bastas emoções. Então, foi a sua proposta de reforma aqui? Não, não, eu não sou um especialista na área, está cheio de especialista no Brasil na área. Me parece que tem algumas, nós ouvimos uma ontem, que é assim, tipo, para todo problema complexo, existe uma solução simples e ela costuma estar equivocada. A do Bernara Pio, o que o senhor acha? Que é uma das que estão avançadas. Bernara Pio é uma que merece ser discutida. Mas, veja bem, por que não se avançou na questão da reforma? Porque, pela própria natureza, tem conflitos legítimos de interesse ali entre governo federal, estados e municípios, entre setor privado, dentro do setor privado, tem diferenças, dentro das empresas, tem diferenças também, como vocês sabem disso, e, portanto, é muito difícil conseguir um grau de convergência. Consenso nunca vai ter um grau de convergência. O que eu sei e aprendi é uma coisa, se o presidente da República, ele mesmo, não tiver um interesse em mover a agenda em conversas com o legislativo, que tem que aprovar, ele se envolver pessoalmente, tem que procurar entender daquilo, cercar de gente que ele confie, que confiem nele e que entenda. Não vai avançar. Essa ideia de que você delega para alguém, vai lá e cruza um grupo aí, faz uma reforma tributária, depois a gente tenta aprovar. Isso não funciona no Brasil. Ou o presidente da República... Isso vale para várias outras coisas na vida. Liderança. O Perso Arida tem toda a razão com isso. Olha, o Brasil é um país extraordinário, tem um enorme potencial. Liderança política apropriada, quer dizer, um presidente que definiu com clareza o seu rumo, que decidiu que ele vai se envolver pessoalmente numa determinada direção. Não vai delegar e volta aqui daqui a seis meses com o resultado do grupo de trabalho que vocês fizeram, com o consenso entre aspas que vocês chegaram. Não vai funcionar. A liderança política é absolutamente essencial para isso, em qualquer país do mundo, não é só no Brasil, não.